Olá pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu vou estar passando para vocês uma dica muito legal de como transformar o seu Android no microfone. Bem pessoal, o aplicativo que nós vamos utilizar esse aqui ó, microfone. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que vocês possam estar baixando, ok? Depois de você ter instalado, você vai abrir. Gente, eu não vou clicar aqui, vou mostrar para vocês como funciona, tá bom? Mas eu não vou botar ele para funcionar aqui, porque gente, pode parar a gravação, dar uns erros e tal. Então por isso eu vou mostrar para vocês como funciona. É bem simples, estava nesse microfone aí na tela, você vai clicar nele e já está funcionando o seu microfone, ok? Você já pode estar utilizando o seu Android como microfone. Então gente, esse era o vídeo de hoje, se você gostou, deixa seu like, se você não é inscrito no nosso canal e compartilha esse vídeo, ok? Tchau galera!